Olá Ana, bom dia. Hoje eu vou ensinar você a fazer um sabonete prático de fazer e muito prazeroso para o banho. Imagina você tomar um banho com o sabonete e a bucha junto. Para começar, você vai pegar a base glicerinada, esse 1 kg, e vai cortar em cubos. A gente sempre corta em cubos para facilitar o derretimento, que para 1 kg é aproximadamente 8 minutos. Você consegue deixar em estado líquido todinha. Assim que ela estiver em estado líquido, está aqui, desliga o nosso fogão e retira a base da fonte de calor. E agora, vou acrescentar as propriedades. Primeiro, eu coloco a essência de maçã. Então, eu vou colocar hoje 35 de maçã e 35 de aloe vera. Aqui. Prontinho. Misturo bem, para ficar bem homogêneo. E em seguida, acrescento o extrato hidratante, que hoje vai ser o extrato de aveia. Para finalizar e deixar o seu banho bem espumante, eu vou colocar 50 ml de lauril líquido. O lauril repõe a espuma retirada por um produto oleoso que você colocou na base, como, por exemplo, hoje, a nossa essência, que ela é oleosa, mais hidrossolúvel. E faz o seu banho ser bem mais prazeroso, que é cheio de espuma, como a gente gosta. Mistura bem, para que as propriedades fiquem por todas as partes da base. Agora, a gente só vai deixar ela reservada. O fogãozinho está desligado, eu só vou apoiá-la aqui e deixar ela quietinha. Então, agora, nós vamos montar a forma. Está aqui. Coloco a bucha e passo o cordãozinho dela pelo orifício. O que eu vou tentar fazer? Prender ela todinha. Com o dedo, ó, eu seguro ela aqui dentro, tá? Então, seguro ela aqui. E agora, a gente encaixa ela. Encaixei. Eu recomendo vocês rodarem para ver se nada está preso na borda. Agora, com muita facilidade, você vai passar a fita. Então, eu pego a fita adesiva e passo por toda a volta da esfera, para não vazar a glicerina. Então, eu estico bem e, ó, vedo ela todinha. Duas voltas são o suficiente para ela não vazar. Prontinha. As cinco formas montadas. Agora, uma dica interessante, para você não derramar tudo nessa hora, é pegar a nossa glicerina, que está aqui, quietinha, reservada, colocar em uma vasilha que tenha o bico, como uma caneca, que eu estou usando uma panelinha esmaltada com bico. Mas pode ser uma vasilha plástica também. Aqui, coloco até a metade da tampa. Para acelerar o processo, você pode levar isso ao freezer até 15 minutos, para não correr o risco de congelar. Está aqui, pronta a nossa esfera. É só você sentir que ela já está gelada. Com o dedo, você consegue sentir também se ela está firme. E você tira a fita. Para desenformar, você vai apertar em duas extremidades e outras duas extremidades. Assim, ovala a forma e você consegue soltar a tampinha com facilidade. Aqui, tirei, puxo. Agora, com o auxílio de um pano úmido, você vai tirar a emenda de uma forma com a outra, para deixar ela mais lisinha e uniforme. Está pronto o nosso sabonete. Ficou com vontade de fazer esse sabonete aí na sua casa? Então, anote a lista do material que você vai precisar. Um quilo de glicerina transparente. 70 ml de essência para sabonete. O Peter sugere a de maçã madura e a de aloe vera. 40 ml de extrato glicólico. 50 ml de lauril líquido. Bucha sintética de banho em várias cores. Forma para esfera em alumínio número 8. Fita adesiva. Panela esmaltada. Colher de inox ou espátula de silicone. Fogão elétrico. E base para corte. E aí, olha, você tem um produto da melhor qualidade. Incrível. Olha, vai ser... Ai, vai ser um banho delicioso. Eu adorei. Nossa. Esse aqui de maçã está uma delícia. Amanhã, olha que espetáculo, que explosão de cores você vai poder... Nossa. Isso aqui eu vi a primeira vez nos Estados Unidos. Olha, vendendo assim, você pode vender assim, olha, tá vendo? É 100% artesanal. Não é lindo, Louro? É muito legal. O Peter é muito bom. E ele é muito bom. Muito legal.